Veja, a vacina tem um comportamento de janela de uma dose para a segunda dose, são três semanas. A estratégia com a outra vacina era de 12 semanas, então as 150 mil doses que viriam seriam aplicadas todas elas. As 250 mil doses que vieram da Coronavac, 125 mil doses ficaram em estoque no Semepar, porque você tem um local lá que você pode monitorar isso. E vieram a primeira dose, a segunda dose está garantida, vai vir em uma sequência. Você falou de gasto, seria muito mais gasto, eu aqui na regional, ter que guardar metade, se viesse as 18 mil doses para as duas fases, guardar aqui 9 mil com segurança, ou município, tendo que vacinar metade dos seus funcionários e guardar a outra metade lá para os mesmos. Então haveria uma pressão muito grande e um descontrole disso. Então a estratégia está correta, fica o restante, a segunda dose é em Curitiba, daqui a pouco vai estar em Maringá para a gente realizar a segunda dose. É feito assim também nas outras vacinas, elas vão chegando escalonadas. Então toda semana tem caminhão, tem a rede de frios do estado que funciona, já é uma rota para as macro-regionais, então não tem problema nenhum no sentido de gasto. Pelo contrário, né?